Eu acho que você traz isso para a vivência, e é muito bom, porque a nossa linguagem ela é muito limitada para descrever as experiências espirituais, e por isso os gnósticos se lançam mão dos mitos e das imagens e dos símbolos, porque, como Jung dizia, os símbolos que apontam para as realidades, e não a descrição racional de entender conceitualmente as coisas. O conceitual é só para a gente transitar no mundo, mas a gente precisa conseguir transcender esse racional, e os místicos, eles inclusive vão usar muito, falando dos místicos no geral, podemos pegar exemplos, mas não dá tempo agora, mas no geral usa-se muito o linguajar do amor entre aqueles que buscam esse contemplativo, esse imaginal, essa experiência do real. E por que, sem ir muito longe no exemplo, mas por que se usa muito, por exemplo, a imagem do êxtase, do orgasmo, do êxtase? Porque não dá para descrever racionalmente. Descreve aí, como é que é? Ah, eu sinto... É uma experiência concreta, física, hormonal no corpo, etc., energética, de uma experiência de totalidade, micro. E aí a gente vai usar como alegoria, como analogia. Se o êxtase de um orgasmo físico é assim tão avassalador e tão intenso e faz a gente perder o passado e o futuro e estar só ali no presente e ser preenchido por essa energia, imagina o que é um êxtase divino. Imagina o que é entrar no pleroma e viver uma verdadeira experiência de união alma e espírito e chegar no um, na totalidade. Então a linguagem, ela tenta apontar para a realidade, mas a realidade só é conhecida quando é vivida. Então a gente só consegue usar por analogia, por símbolo, por imagem. E daí a importância da gente não racionalizar essas coisas, ou não dar concretude literal para essas coisas, porque senão a gente vai perder o caminho para a experiência. Música 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 Música